E fala galera, tudo bem com vocês? Nesse minuto do conhecimento de hoje, vamos conversar sobre a engenharia da teia de aranha. Então na ciência, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, muitas vezes somam esforços para desvendar a complexidade de um tema. Um exemplo desse esforço comum aconteceu em 2012, quando pesquisadores americanos e italianos se uniram para entender a durabilidade de teias, mesmo em situações extremas com os ventos fortes de um furacão. Biólogos, cientistas da computação e engenheiros civis, baseados em observações experimentais e em simulações em computadores, descobriram que a durabilidade da teia não depende somente da seda, mas também do formato em que ela é construída pela aranha. Com base nessa descoberta, os engenheiros podem adaptar o conhecimento sobre o formato das teias para aplicação na engenharia de materiais e civil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e até a próxima!